O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, triador do universo, das triminanças do teu reino, do trono do teu poder, do alto dos altos, dos altos, dos teus níveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoa os filhos, com saúde, luz e justiça, que cura e toda glória, para todos os filhos do Pai, que o Pai seja o controle do Pai. Meio dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico! Puxa a escada e a abandoneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão, que for menina, fica selada e tira no colchão. Pânico, zento! Pânico, zenta! Vai começar o Pânico, não! Tira a mãozinha, a maçaneta e pega no meu resultado! Pânico, zenta! O que você acha que é catanduva, bola? Nome de algum bicho! Aí que tá! Se ninguém sabe o que é catanduva, eu encerro por aqui o quadro! Tá melhor encerrar, porque ninguém sabe! Como é que uma catanduvense... Não sabe! Não é coisa de índio! Não é não! Anduva era uma mulher e as pessoas catavam anduva! E aí... Não, horrível! É chacado, não é piada, ela é cata anduva! Horrível! 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 Muito bem! Palavras de hoje mesmo com o bebê gigante Pau! 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 Boas tardes a todos, vamos lá! É melhor acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuridão! É isso aí, boletão! Couve, convida, convida! Quem você convidou, convida? Cresce do Nicolás! Alô, Emílio! Tudo bem? Para, convida! Como é que você tá, rapaz? Estamos aí, né, convida? Com alegria! Mais ou menos! Por que menos? Porque é semi-tranquilo, eu diria! Semi-tranquilo? Então tá bom! Os problemas chegam... Luz amarela acesa! Os problemas chegam a granel! É, entendi! Entendeu? A granel é complicado! Você já percebeu, bola? Que ninguém liga pra você, por exemplo, o pique! Você tem o pique do Itaú? Tem! Você não tem aqueles piques, aquelas coisas? Pânico e evidência! Ninguém liga pra você do banco! Pra falar que você ganhou! Sem pau! Nunca! Ninguém nunca ganhou o pique! É Marcos Queza que você tá falando? Aqui é do banco! Tudo bem? Ô, seu Marcos, tudo bem? O senhor acaba de ganhar o pique! É, milhão! O senhor tem um milhão depositado na sua clã! Não liga! Ninguém! Pra ninguém! Eu não conheço! Liga pra falar que cheque voltou aqui! Exatamente! É só pepino! Só pepino! Só nas piores horas que vem! É isso aí, Senna! Hoje é São João! São João e o Nordeste promete! Fale sobre São João! O Nordeste promete! O São João é uma das datas mais festejadas no... Da festa junísta! Até teve um imprevisto de um brasileiro de 22 anos que era ouvir São João e lá com o Luiz, deu mal! Nada disso, Senna! Hoje é aniversário de Marcos Queza! Se você me permite! Olha a música! Eu vou tocar a música do Abba pra brincar! Deixa a velha! 44! São João! Esta figura tão querida do programa Pânico! Posso falar uma coisa? É muito emocionante! Eu tava falando um dia com o Daniel Zuckeman! Eu passei a minha vida inteira idolatrando Marcos Queza, onde eu sinto do lado dele! Ele paga suas contas! Desgraça, manguinha! Muito bem! Hoje é aniversário do Bola! Obrigado! Obrigado! O Bola, não sei se você sabe, se chama Marcos João, em homenagem a São João! Marcos João Queza! Marcos João Queza! Marcos João Queza! Marcos João Queza! É nome composto! É homenagem a São João! Hoje é o dia mais importante aqui lá! É o Bola Day! Das testas! Bola Day! Obrigado! Hashtag Bola Day! Bola Day! Bola Day! Muito bem! Muito bem! Parabéns, Boleta! As mulheres da leite! Não fazeram mil que chegue! Elas são tão belas! Não comer suas panelas! Os ouvintes é malas! Não bater tão mal em galas! No joges não... De onde estão? Não bater tão mal em galas! Tu! A gente! 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 Vai embora Agora que milhona I gotta stop I know I love you My My desatenção I love everything Everything I need You know My love I love you I love you I love you Everything I love you You know Quando o Silvio Luiz Foi cantando o programa No audio Lembra? Eu vou para Maracangalha Eu vou Lembra disso? Pagar dinheiro lá No negócio de telefone Pagar dinheiro Era A Rosana cantou com ele Eu vou para Maracangalha Eu vou Maracangalha Maracangalha Ninguém merece Muito bem meus queridos Vamos agora Vamos trabalhar Ou vamos ficar cantando aqui Vamos embora Muito bem Estamos recebendo aqui Ele Que é ator E diretor Estará também Apresentando na 15ª Parada Game de São Paulo Aqui está Murilo Flores E a Natasha Racha Agora O David está apaixonado Ele é o Davis Ninguém conhece Você não conhece? É a Bicha Antiga Eu não conheço Bicha Antiga Eu não conheço Bicha Antiga Não, eu que conheço Bicha Antiga é o Homo Sapiens, né? A Natasha vai estar na... Pagada Na parada Não Não vai estar na parada? Ou o Murilo vai estar na parada? Não, eu tenho fé e mão às 11 Não vai dar tempo de ir Maracito Parece que todo ano você participa da parada gay? Não menino Tem uma história engraçadíssima É muito difícil participar da parada gay Muito difícil A informação está boa Não, a informação está toda errada Tá, percebi Eu participei de uma das primeiras edições Acho que da primeira e da segunda Na segunda Na segunda Em que ano foi? Você sabe quem foi a primeira? Eu lembro, eu lembro A gente saiu de... Primeira estava Eu Eu O Leão Lobo Silvete Montilla Isabelina dos Patins Não, não, não Nota Marta Suplicy A Marta Estávamos lá segurando Eu estava eu e o meu amigo Leão Lobo Segurando o cartazinho O Leão Mas ainda era muito... Ela era parada Foi ali no centro Então, exatamente Essa parada Eu estava em um carro Num carro Num daqueles treos elétricos Que tinha pouco assim Estava como andando lá em cima Só que na saída da parada Já o carro engatou Naquele fio do trolebus Lá do furo Foi isso E ele quitou Todo em um carro Entendeu? Começou uma explosão E as bichas na rua Começaram a achar Que era efeito E eu comecei a me eletrocutar Lá em cima Entendeu? E o cabelo está E eu estava tomando Tá, tá sim Eu também comecei a tomar um choque Aí eu me joguei no chão Falei Eu vou me salvar Aqui nada No chão Era onde caia os fios Que estavam dando choque Mesmo que o chão Era de metal Aí eu me joguei dali Para a parte interior Do caminhão Lá embaixo Estava pegando fogo Eu dei de cara Com o nariz O nariz foi para o lado Eu tinha uns negócios No dedo dele Saiu voando E eu fui embora Desentortando o nariz E desisti Mas hoje em dia Você não vai mais? Eu Sabe aquele funk? Ah, que isso Eu já não tenho mais A idade Sério? Eu não tenho paciência Ou você não tem? Mas saco Você não tem roupa Para ir Entusiasmo E na tocha Ei Natasha Você não tem mais entusiasmo Para a gente fazer as coisas Tem que ter entusiasmo Não, eu Não sei Você sabe o que? Olha, eu tenho 42 anos Já aguenta Antiga É, verdade E eu acho Que a gente não precisa Fazer tanto barulho Às vezes Quando a gente precisa Reerriticar alguma coisa Eu sou a favor da parada Eu acho a parada Super bacana Entendeu? Eu acho muito bonito Como o movimento E tal Mas Vai lá no meio Mesmo Até hoje Mesmo com a mudança Da organização da parada Esse ano E tudo Você ainda vê Muita esbórnia Muita lascivia Muita fornicação Aí que é gostoso Entendeu? Esbórnia Eu acho Que eu acho Lascivinha É não verdade Eu não concordo Libidinagem É, libidinagem De ralitufa Tiro na coruja Entendeu? Eu não acho Que você Para pedir respeito De qualquer coisa que seja Você precisa sair Com o peito de fora Entendeu? Com uma sunguinha Entrando no É que você não tem peito Não é, Bi? Eu tenho dois Tá bom Tenho vários Quatro pares Todos de espuma Do tamanho que você quiser Ai, de espuma Não é real isso E o Natasha Você acha que já O objetivo da parada É pedir respeito É pedir Para o cara poder andar Tranquilo aí na Paulista Para o cara não ser Não apanhar Esses skinheads Esses doidão aí Que tem Esses eventos Que a gente costuma acompanhar Eu acho Eu vejo a parada Mais como um evento É, mais um evento Comemorativo Que é muito bonito Que é muito bacana A parada americana A parada dos Estados Unidos Tem participação Dos grupos de bombeiros Dos grupos de policiais É verdade Tem alas Correio De todos os tipos de profissionais De correio E tudo mais Que não necessariamente Sejam gays Mas que apoiam Que também Entendeu? Agora aqui Tá caindo um pouquinho Pra coisa micareta Micareta Mas Natasha Rapidinho Mas você não acha Você não acha que aqui Acabou virando aquilo Porque na Europa A gente tem aqueles Love Parade Aquelas paradas É uma rave na rua Aqui a gente tem A parada da maconha Não, teve sábado agora Teve a parada da maconha sábado E eles não terminaram ainda Porque não terminou de bater ainda Eles são todos perdidos Andando pela cidade ainda Não, mas eu acho que Eles não sabem onde que termina Mas a parada da maconha Mas a parada da maconha Também foi liberada Qualquer um pode fazer Uma manifestação Pode Desde que faça pacificamente Desde que faça tranquilamente Pode, pode acontecer Eu acho que como tem A parada gay Deveria ter a parada dos carecas Né? A parada dos héteros A gente podia ter parada Eu acho que baixo parada Um evento bonito Parada de taipas Imagina você, por exemplo Você levar seu filho De cinco anos Parada do hemorróide Aqueles caras com os pitbull Aqueles carecas Tudo assim, né? Querendo dar porrada Isso é uma delícia aquilo Eu tenho que garantir Que ia ter muita brisa Na parada dos carecas Só pra levar um soco O bolinha representando Uhul, sou hétero Deixa eu falar uma coisa Natasha, é o seguinte Mas você não acha Que a parada gay Ela Eu moro em São Paulo Sei lá Acho que Mais ou menos No mesmo tempo da parada Quinze anos já Da parada gay É Eu lembro que tinha parada E eu escutava um barulho De como eu morava aqui perto Eu ouvia barulho de música eletrônica Eu falava O que que é isso? Eu não sabia Não tinha uma divulgação Aí eu ia ver Era uma parada É Aí eu percebi Que a parada Ela ajudou Eu acho Na minha opinião Que ela Diminuiu muito o preconceito A parada Por ser uma festa muito legal Cresceu e tal Ajudou muito a diminuir O preconceito com as pessoas Não, eu acho que qualquer coisa Não precisa ser a situação gay Qualquer coisa Quando você promove Exposição E de maneira correta Sem também esculachar Durante muito tempo Por exemplo A televisão Colocava Tudo que é bicho Que apareceu na televisão É a bicha afetada Bicha louca Bicha não sei o que Hoje em dia não A gente está tendo até personagem Assim que ainda Não se decidiu Né Aquela coisa assim É Então Ainda se discute A história do beijo gay Gente tem clipe da Rita Lee Com soldados se beijando Isso aí é coisa velha Já não tem mais Mas eu acho que qualquer coisa Qualquer manifestação Qualquer coisa que você expõe Ajuda as pessoas De qualquer condição A coxumar mesmo A digerir A entender Entendeu E tal Então nesse ponto Eu sou a super a favor da parada Então Porque ela é receptiva Se você prestar atenção As boates gays De São Paulo Tem uma faixa de público Geralmente de 50% 60% De público hétero Tá Isso aí é 40% É Que vai pegar mulher Sabe por quê? Porque Porque elas apresentam Um clima Mais seguro Mais agradável E menos preconceituoso Então isso tudo ajuda Na aceitação Eu acho que isso é bacana Isso eu acho muito legal Por outro lado Tem umas outras coisas Que às vezes ficam Meio chatinhas Entendeu? Não sei Pode falar do Bolsonaro Por exemplo Eu acho que assim O Bolsonaro Falou um Nem sei o que ele falou Lá um negócio Aí todas as organizações Essa aqui caiu em cima E pá E virou aquela coisa toda Eu acho que se a gente Ficasse quietinho Por causa da besteira Que ele falou Não teria dado Tanto impacto Entendeu? E o assunto passava Igual aquela história Na escola Lembra? Lembra, Evandro? Eu lembro Você na escola Que era chamado de bichinha Frutinha Não, frutinha era eu Você era a bichinha Frutinha Porque frutinha comiam Entendeu? Tá bom A bichinha A mãe O nível era o milhão Deixa eu te falar, Evandro Você sabe a história Do Evandro Porque o Evandro Ele Na época Antigamente A gente chamava Vermes A gente chamava de bicha E a mãe dele Um dia chegou A vizinha chegou E falou assim Olha, eu trouxe o remédio Para matar a bicha O coitado fugiu de casa Ai, que foda Ai, a gente Chupa de pele E até hoje Tem trauma da mãe Ele não sabia Quem sabe? A mãe me ama Ela não tem outra opção Ou é isso Ou aluguel atrasa Ai, meu Deus do céu E aí, o Bolsonaro O Bolsonaro Não, eu acho que assim Eu acho que muitas vezes Assim como Expor as coisas Expor o manifesto O Bolsonaro é um reaça É um cara bobão É, mas é um político também E eu acho que a gente Se você não dá Não dá muita moral Mas fica dando moral Para o cara Aí faça despercebido Eu acho que os grupos gays Pizeram tanta bagunça Que acabaram promovendo A garantia da reeleição dele Sim, porque ninguém conhecia ele Ele vai ter mais E o Rio de Janeiro Vai ter mais votos agora Do que Quando ele conhece Pois é, ser franca Não é defeito Natasha Racha para prefeito Muito bem Então quer dizer Que a parada gay Hoje em dia É muito mais um evento Como é que eu vou te falar É mais uma data Celebração Uma celebração Do que É uma celebração Carioca Eu acho que é uma celebração Que inclui ali Um Anualmente Uma reivindicação Esse ano Eu estou vendo Umas diferenças Esse ano Mudou a administração Tal Assim Eu acho que talvez Seja uma parada Levemente diferente Das últimas Francamente As últimas Eu tenho amigos Que foram a parada Eu não vou a parada Eu tenho amigos Que foram a parada E viram Coisas Maravilha Dupla penetração Dupla penetração No meio do arroz Natacha Vem muita gente De outras cidades Por exemplo O cara que mora lá No interior de Goiás Aí lá ele não pode fazer nada Chega em São Paulo São Paulo é cidade grande Eu posso fazer o que quiser Aí o cara se solta Acho que aqui é Sodoma e Gomorra Aí faz loucura Não é nem quem É da cidade É quem vem de fora Se soltar Porque lá na cidade No interior não pode fazer nada Então eu chego aqui Estou em São Paulo Estou no meio do povo Vou fazer o que eu quiser Não é nem quem é daqui Se joga Deixa eu te contar uma história De uma do ano passado Quem me contou isso Foi o diretor artístico Da Blue Space Que é a casa O que eu trabalho O Victor Não, o diretor artístico Foi o Victor E ele viu essa cena Numa esquina da Consolação Com a Paulista Um cara meio malhadão Meio boy Ele foi de sunga Pra parada Então ele ficou ali Naquela confluência Aproveitou Baixou a sunga Ficou ali com Né de Cabaneira Cabaneira Homem é que nem escada Tem que ter onde segurar Entendeu? Então é exatamente Nesse lugar que você pensou Estava lá pronta E o pessoal ia passando E à medida que ia passando Cada uma Dava ali uma dedada Uma dedilhada Uma beiçada Uma bolada no queixo Uma beçada Na rua é isso? Ah, mas na rua não pode Bombigada na testa Mas isso também Acho que é casa isolada Isso também é um cara Exato É muita gente Olha, eu vou te dizer uma coisa A indefesa da parada gay Isso também acontece Num jogo de futebol Corinto-São Paulo Acontece no Sei lá Numa rave No AMB Acontece em qualquer lugar Reunião da Avon Reunião da Avon Da Tapaware Da Christian Grey Entendeu? Muito bem Temos perguntas aí Na internet, Bob Temos aí perguntas Você tem pergunta, Mandinha? Eu tenho Você é um transformista, né? O crossdresser Não, o crossdresser Ah, menino É tão cheio de categoria Crossdresser Assim, para definir bem É assim Tipo, por exemplo Emílio Que é um homem respeitável Faz família e tudo mais Que de repente Você não viu a roupinha Que eu tenho lá A suga de piton Ah, vamos, vamos Eu tenho uma suga De cobra, piton Por exemplo, bola Numa certa noite Ele resolve ter uma fantasia Ele quer, sei lá Explorar novos horizontes Entendeu? E aí bota ali Uma calcinha, um peito Não sei o que Mas não perde muito A característica de homem Pega e sai, sei lá Não põe maciagem Tem muito marido Que se veste de mulher Para ficar com a própria mulher Esse é o crossdresser É, não, tem Esse é o crossdresser, né? Tem as travestis Que são aquelas que se vestem E se portam de mulher O dia inteiro Não interessa Você não é Natasha Não, menino Imagina De jeito nenhum Isso daqui é um silicone Isso daqui é um peitão de espuma Que era um colchão Que velho Que estava em casa Não recortei E eu me considero Mais como uma artista transformista Que é aquelas que passam No Silvio Santos Então, mas por exemplo Eu não faço barba Não depiro Não tomo hormônio Mas por exemplo Você é um diretor Você é ator Ator e diretor Ator e diretor Você faz Você atua Atua E faz direção de espetáculos Faço E você tem a Natasha A Natasha é um dos meus personagens Um dos seus personagens Você faz marcas Eventualmente Talvez um dos mais conhecidos Hoje em São Paulo E você faz Você faz shows De De Esses shows Essas apresentações Faço Quando eu era mais jovem Quando eu tinha assim Vai há 10, 15 anos atrás Eu fazia bonita Eu lembro Ah, ah Natasha Olha lá Tá vendo É a vinheta E me fala uma coisa Você vive disso Você vive desse trânsito A parte da minha vida A parte da minha vida Hoje depende disso E a outra parte Outra parte Porque assim Fora isso Eu tenho uma produtora Eu tenho uma companhia de teatro Eu produzo eventos A gente Nesse momento Eu estou produzindo um evento Chamado Bataclan Que já teve a segunda edição Que é uma festa Que tem eventos Durante toda a noite Também atuo no teatro Com os meus outros personagens E como o Murilo Flores Faço uns trabalhos na televisão Fiz um tempinho lá Da escolinha da Band Com outro personagem meu Que era o Diego Varejou Aquele personagem é meu Entendeu? Aí faço algumas coisas aqui Ou ali Mas a televisão Às vezes é meio chata Eu prefiro trabalhar no rádio Queria agradecer Inclusive o convite do contrato hoje Eu não sei ainda Se eu vou aceitar Agora me fala uma coisa E esses shows aí Esses shows aí também Os shows de Shows de transformismo Que chama Eles sofrem um certo preconceito também Eles não são A categoria deles Não é como um espetáculo teatral Você sabe que eu fui Eu fui É sabe por quê? Porque tem muita gente Que acha fácil Só se montar Sair e fazer Tem pouca gente de talento Na minhas férias agora Eu fui assistir um show Lá na Broadway Era Priscila Estava meio em pré O musical O musical O musical Eu preciso Eu preciso Eu preciso total É Aí foi o seguinte Eu não sei por que foi Acho que a minha mulher Falou Não Vamos assistir esse show Eu vi o filme Aí eu vi as músicas Eu falei Pô eu gosto dessas músicas Que toca essa aqui Que toca essa aqui Pepela Vamos lá vai Esse aqui toca Aí eu fui a esse espetáculo Fale pô Deve ser meio Meio mala Porque você fala Pô é um show É um show de Drag É um show de drag É show de drag Que chama Como é show de drag Drag show Show de drag Cara Mas é um show É um espetáculo Primeiro Mas boleta Muito bacana Não é não senhora Vai assistir pra você ver É outro padrão Vai ver esse show Vai ver esse show É um espetáculo Muito bacana E é o primeiro show gay É o primeiro show gay da Broadway Não é Primeiro show Assumidamente gay da Broadway Não acho que não Com uma história gay Com uma história Porque o Priscila é do filme Não É do australiano lá Tem outros Tem outros Tem outros até mais antigos E tudo O show em si Show de palco Por exemplo aqui em São Paulo Eu quando comecei a trabalhar Com um show aqui em São Paulo Eu comecei a trabalhar no HS Que é extinto É homo sapiens Que é corinto Isso foi na época Que a gente fazia show Em preto e branco ainda Entendeu Não existia CD Muito menos inil A gente fazia show De fita de rolo Entendeu Então O que fazia sucesso Naquela época Era o ato Da transformação Então a maioria Dos artistas Daquela época Você via eles Assim como O bola Ali aquele senhor Assim com aquela cara A senhora O pai de família Não sei o que Que aí de noite Transformavam numa senhora E as vezes Não era Não era que se dublavam As vezes eles só Dançavam As vezes eles cantavam Ao vivo Com a própria voz Uma figura super famosa Da época Por exemplo Andréa de Maio Andréa de Maio Ela tinha uma boate Muito engraçada Ali na Mara O Gudeu Proibidos Proibidos É bom o primeiro ácido É verdade O cachê mais alto Que eu recebi Na Andréa de Maio Foi de 15 reais Nossa Na época E era muito engraçado Porque ela No meio da noite Era um lugar Bem underground Tinha bandidos Tinha gente que matava Gente que devia Tinha tudo lá dentro E aí Andréa Ela começava a cantar Assim Então ela subia no palco De noite Eu rondo a cidade Aumenta o som aí Por favor A te procurar Ô menino Dá lugar pra travesti Não tá vendo que ela Tá sentada Sem te encontrar Vamos fazer silêncio Acho que eu tô fazendo o show Era uma coisa assim Entendeu Então aí O tempo foi mudando Hoje em dia não Hoje você pega Tem casas aí Que produzem semanalmente Cenários Entendeu Com tela com LED Produção Mudou um pouco A minha linha É mais pro humor Eu semanalmente Tenho que criar Então mas Quando o cara Quando o cara vai Você caiu Demônio Ô Natasha Mas você sabe Que eu acho Eu vi esse espetáculo Eu fiquei pensando nisso Depois Porque esse espetáculo Esse Priscila Você passa a ver Aqueles caras De drag queen E eles contam Os seres humanos Exatamente Como se fosse uma pessoa Eles contam A história da vida deles Eles contam a história Da vida deles E aí você vê Que ali Ali Por trás de cada cara Que tá ali Fantasiado Tem um cara Uma história de vida E uma história bacana Então é isso É que eu achei legal Porque quando você Vê uma drag queen Quando você vê Por exemplo Sei lá A Nani People A Nani A Nani que é famosa Você vê a Nani E aí E tal E você não vê ela Como pessoa Você só vê aquele personagem Aquele personagem Você não vê o Por trás de você Dessa pessoa engraçada Tem uma história Tem uma história Tem um monte de coisa acontecendo Tem a Nani Mas as pessoas Elas não conseguem ver isso Elas falam É um homem vestido de mulher Ponto final Acabou É exatamente Entendeu E é isso Isso eu acho que muita mãe Muito pai Quando começa a descobrir Que o filho Tá dando uma quebrada de mão Exatamente Mas é Esse é que é o problema Porque a grande A grande O grande problema nosso De não aceitar É que toda criança Aprende que só tem Cor de rosa e azul É Entendeu Desde E azul Claro que não Você não teve castrope de cofabercacia São 36 coisas no mínimo Claro que não É esse que é o problema O problema de você não aceitar É a ignorância A minha que é ela de 48 Você entendeu Que inveja A minha era 24 Eu nunca tive de 36 A minha era de 12 Muito bem Eu posso tocar uma música Para você Que vontade Que vontade Só uma coisa Não toca Não toca Will Survive Que isso é música de viado Eu sei que é É música estereotipada Eu tenho um ódio Eu me contrato Às vezes fazer festa Aí quando entra É o inferno Ou coisa chata Mas tem muita música Tem muita música Já dá o comichão O que? Como uma deusa? Já dá o comichão É a bicha depressiva Ah não Adoro Ah imagina Músicas que dão comichão Tem várias Tem várias Tem várias Comichão encostadinho É Vamos fazer essa Muito bem Então é o seguinte Nós trouxemos aqui a Natasha Que não vai estar na parada gay Ele veio aqui pra falar Da parada gay Mas não vai estar na parada gay Então nós não vamos falar Da parada gay Ele é Ruth É Ruth O que é Ruth? O professor é Raiz né? A Ruth é a irmã da Raquel Muito bem Olha Se você quiser seguir O Murilo no Twitter É Murilo Underline Flores Arroba Murilo Underline Flores Que ele tá lá no Twitter Também pra você Saber quais vão ser As apresentações Aqui Essa história toda Daqui a pouquinho A gente volta aqui Na programação Da Jovem Pan Muito bem Meus queridos Estamos recebendo aqui O ator e diretor Murilo Flores Aqui neste pânico De sexta-feira Estamos falando aqui Sobre a parada gay Que vai acontecer No É domingo né Santo Evandro Domingo Domingo Bi não Desculpa Escapulito Respeita Ó Bi Você me chama de Vossa Majestade O Sabiá Olha Vai acontecer domingo Em São Paulo A parada gay Portanto Nós temos aí Muito papo Murilo Flores Ele é diretor Ele é ator E faz um personagem Chamado Natasha Racha Na verdade O nome completo É Natasha Racha Panetal Tchernobyl Sérgio Gorbachov Kubitschek Onassis Vitifibi Explora Velho Musa Cavendiche E pronto Pronto Era do meu pai Muito bem E esse personagem Tem quanto tempo A Natasha A Natasha Racha Surgiu de um espetáculo Que eu fiz Eu tenho 25 anos de teatro E um dos primeiros espetáculos Que eu fiz A gente criou Três irmãs russas Que era a Iskra Racha Natasha Racha E a Marta Racha E eu fazia uma delas Quando eu vim pra São Paulo Há pouco mais de 20 anos Eu vim na intenção De não fazer mais teatro Você é de onde? Eu nasci em Bela Vista No sul do Mato Grosso do Sul Eu e o Ney Mato Grosso Que da roça É Da roça não Do Pantanal Eu nunca puxei uma enxada Nunca plantei um tomate Só a maior Aliás não Aliás meu pai Fazia um programa de rádio Na época E a estação de rádio Era no Paraguai Era muito engraçado Porque não tinha nem rádio Na minha cidade Imagina E aí eu nasci lá Fui criado em Campo Grande E depois vim pra cá Pra São Paulo Mas tem mais de 20 anos Que eu vim pra cá E aí eu vim na intenção De não fazer mais nada disso Mas aí Mas você veio Por que? Que era a sua intenção Porque você tava de saco cheio Sabe assim Não queria fazer mais teatro Fazer show Fazer nada assim Você queria ser o que? Cabeleireira? Não Ah estereótipo amiga Estereótipo? Não 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 Menina Deixa eu contar teu cabelo Você vai ver que espetáculo Que vai ficar Não é ponta Não Não Eu vim fazer curso de aviação Eu tenho licença de voo Pra Boeing 737-300-400-600 Nossa Deformação e emergência Combate ao fogo E legislação brasileira do ar Mas você fez Você fez Você é piloto civil? Você é piloto Eu tirei o primeiro lugar Na época No DAC Que hoje se chama ANAC Antes era DAC E aí Como eu tirei o primeiro lugar Eu não cheguei nem aí pra voo Eu já fiquei direto Na ground school Fazendo formação de profissionais Ah você faz formação Você é professor De comissário Fui Há 20 anos atrás Agora Aí um dia Encontrei uma bicha amiga minha Sempre assim E eu tava precisando de dinheiro Ela falou assim Ah vamos fazer show Eu falei É uma solução Vamos fazer show E aí eu fui Eu fiz O primeiro show que eu fiz Foi na Nostro Mundo Fui lá Fiz o show Foi ótimo Foi super legal Fui embora Esqueci de pegar o cachê Na época do bailinho Lembra E eu esqueci de pegar o cachê Até hoje eu não busquei o cachê de lá Daí ficou Vai fazer 40 anos né A boate A boate gay mais antiga Vai estar no Guinness Parece que sim É Uma coisa meio feia E aí Depois de lá você Aí eu falei Bom já tô fazendo show Vou voltar a fazer teatro Fazer tudo de novo E a Parou com a escola De Parou de ensinar Parei com a escola Porque é professor Bicho Ganha tão pouco Não dá Não dá Entendeu Hoje em dia você tem que trabalhar Fazer duas, três coisas né Contando com o contrato Contando com o contrato que eu tô fechando Com vocês hoje Eu acho que vai ser o quarto Ou quinto emprego meu Entendi Entendi Já tá fechado né Muito bem Por favor Já tá fechado Você teria pergunta Você tem que ouvir Você tem cena Pergunta milhaço Ó Botem Já regou Calma é que eu tô preparando Você quer dar um selinho na taxa racha Não é Deve ser Quer dar um selinho na taxa racha O que você achou dessa lei aí de Como é que chama? É lei de homoafetividade Não é isso? Homoafetividade Que essa é uma lei Meio complicada Porque tem uma geração Que tem que se acostumar Com as novas desafios Do novo século Como assim cena? Que agora tem que O pessoal tem que ter Uma nova mente Pra alguns tabus Que ficaram no passado Por exemplo cena? Agora tem que Educar o pessoal Falar ó Tem que ter uma educação Equilibrada Pra não ter Perigo de processos E ofensas Como assim cena? Não Homoafetividade Que agora pode Casar Pode casar Pode ter Os mesmos direitos O cena fala sempre É um telepronto? Não É do cena O cena ele é diferente Tem um Às vezes Tem um problema De visão É o cena Só isso Ele pensa É que tem que Ficar estudando Pra ver o que eu posso falar Pra não ter perigo É isso aí cena Bater a porta Tem que vestir o terno É isso aí cena Vestir o terno é o problema Né seninha? Tem que cuidar das palavras Em cena O que você achou? Você ficou em cima do muro Agora Então pergunte Para o nosso convidado Aqui hoje Eu sou eu Pra cá Eu tô olhando Não Você não tá olhando Olha Aqui Você tá olhando Pro monitor Estou olhando Estou olhando Estou Estabindo É Estou Acordando com o Emílio É o seguinte Que essa lei Não Pergunta pra ele Como que você Quando recebeu Emílio Emílio E senhora Murilo Como você recebeu A notícia Quando falou Foi decretado A decisão Do Supremo Do Supremo Tribunal Federal Eu fui lá E casei Você já casou Você já casou Não Casei Sério Sim Foi no cartório Fez o documento No cartório Fez o documento Mas você já tá Há muito tempo 11 anos Ai de que inveja Como você consegue Amor Eu não sei Sendo leal Nossa Toma Tomou lindo Tomou lindo Tomou lindo Tomou lindo Não Não Verdade Eu tenho uma terapeuta Uma vez Que nos disse uma coisa A lealdade É mais importante Do que fidelidade Entendeu Meu pai Muitas vezes Botou um monte de chifre Na minha mãe Vice versa Entendeu Isso é qualquer casamento Não interessa Se é gay Ou homem Qualquer que seja Entendeu O importante É você Como que é É impossível Ser feliz sozinho Não é Mas na hora Que você encontra Encontra Condições de você Alguém que do teu lado Que vai ter as mesmas ideias Que é traçar uma vida É bacana E eu acho que é o seguinte No caso Da história de união Homo afetivo Homo gay Eu acho que não precisava Nem ter entrado lei É uma coisa tão simples Gente A gente trabalha Igual todo mundo A gente paga imposto Igual todo mundo Só que a gente Não se beneficive De determinados direitos Meu pai morreu ano passado Minha mãe Solicitou uma aposentadoria Porque ela era dependente dele Entendeu Aí por exemplo Tem muito cara aí Ou mulheres mesmo Que vivem Convivem juntas Durante muito tempo Constroem família Carro Bens e tudo mais Aí a outra morre A outra tá fodida Pode falar fodida Entendeu Entendeu Então eu acho que Por questões legais É uma coisa tão muito simples Não é só pra Eu acho bichice Quando também Tem uns amigos meus Que aí Boa Não se veste noiva O filho falou pra mim Que disse num cartório Ele dá certo Estourar o champanhe Foi padrinho Ai putaria também Não precisa Entendeu No meu caso não A gente tava passando ali Na Palmeiras Passou na filha do cartório Falei Vamos casar Entrou ali Foi como se fizesse Uma abertura de filha Então quer dizer Agora você vai lá Você tem um documento Você tem um documento Que garante Os direitos civis Pro seu companheiro Garante E dar reconhecimento Legal Se tiver alguma herança Alguma coisa assim Você que tá 11 anos Se ele morrer Você vai ter uma participação E tem uma coisa curiosa Que é o seguinte Primeiro A questão que eu achei muito bacana Especificamente nesse cartório Que nós fomos Custa 267 reais Casar Então Você vai lá com a identidade Chega com o outro parceiro E fala Ó a gente vai casar Mas você escolhe O formato assim Como um casamento Comunhão Ou de Parcial É exatamente O seu estado civil Modifica Você assina ali Um documento Mas você colocou O sobrenome de seu marido? Não Isso hoje Nem casamento heterossexual Mas é necessário Não tem mais essa coisa Isso é um Coisa antiga É Não se utiliza mais Mesmo porque hoje As pessoas mais separam Do que casam Então ela já não fica mudando Então Mas E outra coisa interessante Disso É que por exemplo A despeito de estarmos Onze anos Já juntos O documento considera Esse termo passado Ah Entendi Então isso é muito legal Mas você teve que provar Que você está com ele Há onze anos Ou eles acreditaram Na sua palavra Eu tenho Eu passo credibilidade O ciclógrafo O ciclógrafo está passando Passando Não é Porque ele chega Para o outro E fala Onze Falou Onze anos Onze anos Os dois falaram Acabou Valeu É Acabou Valeu Não Você dá a data Foi Nossa Como é que fala Nosso Twitter Temos aqui O Nuno Aliás Muito obrigado Você que está Deixou aí Bola Como Bola Day Bola Day Hashtag Bola Day Por favor Obrigado Coloque o hashtag Bola Day Hoje é aniversário do Bola Muito obrigado O que é hashtag Hashtag é aquele Jogo da velha Jogo da velha É coisa de Twitter É coisa de bobo Obrigado rapaziada Muito obrigado Está em primeiro lugar Ou está em último É que eu mudei a página Porque se eu mudar Eu perco as perguntas Não Então faz a pergunta O Nuno Andelani Moraes Pergunta para você Por que você decidiu Ser transformista E como a sua família reagiu Não Eu não decidi ser transformista Na verdade Eu já trabalhava Com o teatro Criei uma personagem Que eu eventualmente Acabou fazendo sucesso E pela personagem Acabei tendo oportunidade De ir fazendo shows E tal E aí ganhei dinheiro Com isso E continuo ganhando E tipo assim Pago meu aluguel Fazendo isso Mas você sai de casa A minha família Não por conta Do personagem Mas por todos Os outros aspectos A minha família Eu sempre fui muito Transparente Entendeu E eu acho que é isso Que é o que conta Para todo mundo Então assim Tipo A minha família Toda Eu sempre tive Uma excelente família Todos os meus irmãos Pai, mãe Todo mundo Sempre A gente teve uma boa relação Então nunca tivemos Sabe qual o negócio? É ruim Quando você tem que explicar Você está entendendo? Que é assim Tipo assim Eu tinha uma amiga Primeira vez Eu tenho uma mãe Uma mãe Eu tenho uma amiga Que morreu Que ela falava assim Mãe não é a que cria Mãe é que quando descobre Que o filho é gay Fica fria Pandora Mas basicamente A história é o seguinte Quando você É autêntico Você tem Independente De você ser gay Sapatão Careca O que quer que você seja Se você for autêntico Responsável E tudo mais Você não precisa dar explicações De você Entendeu? E eu nunca precisei explicar nada Nunca precisei explicar nada De nada Então tenho essa sorte E acho E recomendo Para todo mundo isso O problema É Quando você fica Quando você Camufla demais Mas E que quando isso acontece Por exemplo Aqui a gente pensa muito Em São Paulo Tipo O interior do interior Da família Que Família de Lavradores E aquela coisa E a bibinha Lá no meio daquilo Tudo Porque é difícil Explicar para o pai Seu João Que capina É complicada a coisa Depende do seu João E depende Da bibinha E depende da colheita Depende da colheita Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Para você Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês Agora aqui Já que agora Nós temos aí Você já fez O seu documento De homoafetividade O Evandro Santo Também Eu preciso Ele pode fazer A hora que ele quiser Você quer depois Se indica Então Mas agora também Vai poder adotar filhos Certo? Vai poder adotar Vai poder adotar Porque você tem O mesmo direito civil De um casal Então é isso Que foi aprovado Com seus direitos Suas obrigações Beleza Como é que você agiria Se você adotasse uma criança E ela fosse hétero? Nossa Seria muito feliz Da mesma maneira Eu acho Eu vou te contar uma história Há alguns anos atrás Nós convidamos Na casa que eu trabalho A gente convidou Um casal Um DJ Que veio com seu parceiro Que ele era americano E ele Tinha duas filhas Adotadas Porque nos Estados Unidos Tem uma história Que é muito mais simples É assim A mulher fica ali grávida Se ela não quer o bebê Na hora do parto Ela simplesmente Te entrega o bebê Ali ela assina um documento Você registra e pronto Então ele Tinha duas filhas Assim Eu falei Putz Seria muito mais simples Do que jogar Por exemplo Num container É o que acontece É o que acontece aqui Né? As pessoas jogam no vaso Contendo no banheiro Do hospital Rodoviária É, na rodoviária Eu vou te dizer uma coisa Eu comentei isso ontem Um dos maiores sonhos Que eu tenho É de ter um filho Então você vai adotar É Eu pessoalmente Não posso ter Porque eu tenho ovário exposto E útero infantil Mas Mas Que horror Burrido Não dá E olha Não é por falta de tentar Eu não engravido menino Não tem jeito Não, mas eu acho E eu tenho Amigos conhecidos Amigos e conhecidos Que tiveram oportunidade De adotar uma criança De qualquer idade Que seja de bebê Ou já maior E tudo mais E que conseguiram dar Uma excelente educação Para essas crianças Então eu acho Inclusive Que até pela condição Em que você está Você às vezes Até naturalmente Tem até um compromisso Que é duplamente Preocupado Duplamente Preocupado Você tem Naturalmente Um compromisso Até maior De dar uma educação Você queria muito melhor Do que essas crianças Você passou por determinadas situações Que uma outra criança De um casal Étero Normalmente Não passaria E outra coisa Não tem essa história De ah ele é assim Por causa da criação E não sei o que Não tem nada a ver Não tem nada a ver Se fosse assim Você seria hétero Porque seus pais são héteros É Lógico É conseguido É do bola né É seu bola É aniversário do bola Pode entender Bola Você não tem vida aí não Então mas é exatamente isso Que as pessoas Não conseguem entender Acho que não é que não conseguem Não querem Não não é Não é que não querem É que determinar as pessoas Elas não entendem Elas falam Não O cara ele é gay Porque ele quer Porque ele quer isso Para a vida dele E não é É uma condição Você é ou você Não Mas não é Muita gente Muita gente Pensa assim Amanda Muita gente Está ouvindo Falar O Evandro é assim Porque ele quer Falta de vergonha Falta de vergonha Não tem isso aí Eu vim te pegar uma mulher bonita Ele não consegue Exatamente Exatamente Até amigos héteros Há horas que falam Pô E se você pegar uma mulher Tem sempre esse pô E se você pegar uma mulher Eles nunca te aceitam 100% É Não Ainda mais Quando o cara Por exemplo É bonito É Aí geralmente A mulher fala assim Ah que desperdício Né Ou então tipo assim Ah não achou a mulher certa Né Não é isso Não tem nada a ver né irmão Não Não tem nada a ver Não tem nada a ver Porque eu conheço Muita bicha feia também Que pega um monte de cara Irmã do Santo Então mas esse negócio Esse negócio Dessa parada gay Essa parada gay aí Isso aí surgiu lá em São Francisco No mil Final dos anos 60 Não é isso É Porque lá foi o seguinte Os caras fizeram isso Porque até então Você vivia em gueto Aham Ou seja O cara não podia falar Que ele era gay Ele fazia muito na moita Não é Até tinha aqueles códigos De o cara usava bigode Lenço do lado direito Sim Era ativo Passivo Não tinha esse negócio Tinha esse negócio aí Tinha esse negócio aí Bandeira do arco-í É E aí esse cara foi um ativista Um cara Ele foi muito importante Tem até um filme O do Champagne Do Champagne Milk É o Milk É a história desse cara E aí eles fizeram essa parada E foram até as mães dos gays Foram acompanhando os gays nessa parada Pra mostrar Falar Olha Eu tenho meu filho Ele é gay Eu tenho orgulho Por isso a parada do orgulho Gay Eu tenho meu filho Ele é gay Mas eu tenho orgulho dele ser gay Por isso que aconteceram as primeiras paradas Ou eu estou falando uma puta bobagem Não, você não está falando bobagem nenhuma Mas isso Eu acho que se aplica A muitas outras coisas Eu me lembro quando eu era criança Que eu tinha 10 anos E tudo mais Que por exemplo Câncer Eu tinha umas tias Na minha família Muita gente teve câncer Então às vezes assim Tipo a minha mãe Falava assim Ela está com câncer Você falava que uma pessoa tinha câncer Como se fosse uma coisa Do capeta É Sabe As pessoas não chegavam perto Então não é só com questão de identidade sexual Também tem coisa com doença Sabe Tipo Eu vi uma notícia essa semana De dois irmãos Que são gêmeos Os dois Cor de Não são muito branquinhos Cor de papelão molhado Tipo isso aqui Bele Bele Entendeu E aí Na faculdade Um deles foi considerado branco Outro foi considerado Pardo Ah é verdade É preto Entendeu Então assim É tão engraçado Como tudo tem que se categorizar Né Fica etiquetinha Etiquetinha Mas você acha que por isso Que a sociedade brasileira Não é muito evoluída Você acha que a sociedade brasileira Não tem evolução suficiente Para entender Um gay Ou entender A questão racial A sociedade brasileira Se preocupa com bobagem Porque a sociedade O Brasil É um país fantástico Eu citei No meu espetáculo A história da 25 de maio Que a gente tem culturas Todas as culturas As raças As religiões Todos trabalhando juntos Lá em paz É um fenômeno aquilo Você tem muçulmano Libanês Tem chinês Tem coreano Judeu E tudo Todo mundo lá Isso não existe lugar nenhum No mundo Entendeu E todo mundo convive bem O Brasil tem essa natureza Nós somos receptivos A gente recebe bem as pessoas A gente tem Bom relacionamento com todo mundo Mas o nosso grande problema É que a gente fica Se prendendo Às Bandalheiras de bobagens Que são religiosas Joga sujeira Embaixo do tapete Enquanto isso A gente tem governos Desastrosos Entendeu E tudo mais Então sabe qual o resumo disso A gente não tem educação Educação que eu digo Que é Educação Cultura Cultura Escola Não tem o base Não tem acesso Não tem o base Não tem Não tem nem esgoto Não tem E também Os nossos governantes Não tem o menor interesse com isso Não tem Exatamente Exatamente O seu próprio furou O furou Muito bem Nós estamos falando sério Agora virou Voltando a dizer Você sabe que as pessoas Você vê que é um cara profundo E largo também Natacha As pessoas ficam desdenhando Da nossa capacidade de discussão E agora no Twitter Elas ficam impressionadas Com a profundidade Com a profundidade Em que nós estamos levando Esse assunto Você é um cidadão do mundo Você é um descolado Você está vendo Mas sempre falei que você é um descolado Eu, Eduardo e Santo E Natacha Quem é a Amanda? Amanda é cafona Não é igual ao cidadão do mundo Eu não sou real Amanda é moderníssima Eu sou católico A dela é você Amanda é moderníssima Amanda é moderníssima Muito bem Eu posso tocar uma música? Pode Fica voltado Tem perguntas de Twitter? Temos algumas 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 Muitas ou poucas? Não, muitas Mas assim Muitas dúvidas Enfim Dúvidas em relação a quê? Como que ela fez? Se for dica de sexo Entendeu? A gente pode falar também Muita gente escondida Debaixo do papel Muita gente que está escondida Isso, isso Certo? Muita gente Dentro do armário Dentro do armário Com aquela vontade De tostar Exatamente Tão bom gente Tão gostoso Deixa eu falar uma coisa Você dança uma lei de gaga Sem culpa Em frente do seu espelho pelado É uma coisa muito boa Deixa eu te falar uma coisa Essa história de armário Não é você que está dentro do armário Você é quem enfriou o armário É a sociedade É a sociedade Como diz a balança Caralho Mas é difícil É difícil É complicado esse negócio Esse negócio é muito complicado É que vocês já se assumiram E vocês são felizes Não, eu nunca precisei assumir nada Não é assumir Você fala Eu sou assim Ponto final Acabou Bond is way O duro é o cara O duro é o cara O duro é o cara Que não consegue fazer isso Porque para você fazer Para você assumir Falar Pô, eu sou gay E vou levar minha vida Pô, com pai Com mãe Com aquela família Irmão conservadora Com aquele Família conservadora Víde de milico Tranquilo Muito de boa Eu vou falar para você Nós temos amigos Em comum Que nós sabemos Que o cara O cara é louco Mas ele sofre Aí fica aquela pessoa Sofrida É Bicha amarga Não tem nada pior Que bicha amarga Não é Agressiva Você fica Você vê uma pessoa triste Por quê? Porque, gente Nós estamos aqui nessa vida Passa tão rápido Para queimar a voz Nós estamos aqui Para aproveitar E respeitando todo mundo A gente tem que respeitar E quem está bem Consigo mesmo Está bem com todo mundo Não é, Bola É verdade Não é Eu vou te falar uma coisa Eu e Bola Precisamos ir para o Vietnã Para soltar a franga Aqueles Escondidos Não vamos falar De identidade Ou conceito Dá no Vietnã Dá no Vietnã A gente vai nas caras A gente não precisa falar De identidade Nem de conceito Homossexual A gente pode falar De identidade Todo mundo conhece nós Aqueles Aquelas Bunkers O povo não é bonito Imagina a boate De identidade Então a pessoa triste Aí fala Você está triste Tuou O cara não é feliz Nem nunca vai ser feliz Não, e fora aquela poeira Menino Para fazer aquela faxina Imagina É complicado Muito bem Vamos tocar uma música Para você seguir A Natasha Racha Você entra no Twitter Essa música Quer dar nome É, essa aqui É Murilo Underline Flores Daqui a pouquinho A gente volta Na Jovem Pan E também meus queridos Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Hoje estamos recebendo Natasha Racha Que é um personagem Do ator e diretor Murilo Flores Para você seguir O Murilo no Twitter Arroba Murilo Underline Flores Chega de ter uma janela Você vê como que é O preconceito Eu estava lendo aqui No Twitter Tinha uma menina Que falou assim Poxa vida Eu não sabia Que o Murilo Flores Era gay Mais uma vez Que decepção Não sei o que Porque ela achava Como você Um cara bonito Galante Você não pode ser gay Tá, mas mesmo que eu não fosse Eu não iria casar com ela Então dançou Porque eu já me casei Esse marido? Não Tá bem Todo trabalhado No abdominal Não, mas eu entendo As mulheres também Mas eu não entendo isso Ai, mas tem uns caras Tipo, tem uma pessoa Tem muito mais mulher No mundo do que homens Você sabia disso? É, chama a verdade Discriminas Mas é sério Tem oito Tem oito mulheres Para cada homem Tem oito mulheres No mundo Eu me posso falar É que você não Tem oito mulheres Para cada homem É, oito Para cada homem É que você não frequenta A balada Mas assim Um cara comum Ele chega a beijar Seis, sete mulheres A mesma balada Numa noite Não, tem outra coisa Tem mais mulher no mundo Mas por outro lado Teve uma época Trabalhando uma produtora De filmes pornôs Que bonito Eu trabalhava Eu saia fazendo casting De prostituta E não sei o que A grande maioria delas Todas Uma namora uma outra E é fetiche Da maioria dos homens De ver uma mulher Junto com outra Ai você não vê Nem um homem falando assim Ah, pô Que pena Aquela lésbica Ai, não sei o que Não, porque eles gostam Ai quando de repente Uma mulher vê um cara E o cara não gosta E ela Ai, que desperdício Toma banho na soda também Toma banho na soda É muito antigo É muito antigo Toma banho na soda Essa eu nunca Eu nunca nem ouvi falar É batuta isso A Madonna A Madonna também Deu uma Bagulhada Eu acho O fato de ser donzela Não impede a menstruação Olha, bonito isso Entendeu? Não Então Não, é porque é o seguinte Você Por exemplo Eu tive várias namoradas Meninas? É Não, não Não gostou do Flávio Não gostou do pate Ah, mas imagina Você namora com um cara Depois ele vira drag queen Uai, no filme Priscila O pai do menino É uma drag querida Mas é um trabalho É um trabalho Imagina Então você se casa Com o Giannichini E ele tem que fazer Por exemplo Um papel de uma transexual Você vai separar dele? Não É personagem É personagem Quando eu tiro isso Tudo aqui Tiro a peruca Tiro o peito E tudo mais Entendeu? Vira um boy magia Me fala uma coisa Eu sou gostoso Vira um boy magia Me fala uma coisa Boy magia Oh Morilão Me fala uma coisa Mas tem drag queen hétero? Não Não tem, né? Ó, eu conheci um ou dois Que dizem ser Entendeu? Mas é Pode até ter tido Mas também tem uma outra coisa Que pra você poder interpretar Uma drag queen Ou fazer um transformista Você tem que ter no mínimo talento Então no mínimo Mesmo que você não seja gay Você tem que ser um bom ator Entendeu? Um bom ator Pra você poder saber interpretar Senão não convence Mas crossdresser normalmente não é gay, né? Não é Não é Mas é meio bizarro Tipo aqueles caras com pelo É, os caras meio Com peruca Não, tipo É bonito, né? Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Se a gente for entrar nesse parâmetro Esteticamente Esteticamente não é legal Não é legal Não, não Porque travesti é bonito Depiladinho, sabe? Você faria uma travesti? Você pegaria uma travesti? Acho que não Não A cara do burilo Eu tenho um preconceito Eu tenho uma pergunta Assim No momento Meu maior ídolo Não, mas peraí Por que você não pegaria uma travesti? Porque é feio Não é uma coisa bonita Pra mim Mas não é uma travesti Porque você não gosta Não gosto Não é bonito Parece um palhaço Que horror Ela não gosta de descabelar o palhaço Qual é seu maior ídolo? Pastor Robson É gay Ele vai muito no debate Um debate super pop Você conhece ele? Ah, que ex-gay? Então, eu queria saber Se isso existe Verdade ou mito? Ah, existe Ah, pelo amor de Deus Ex-gay Vamos lá Ex-gay Vamos lá Pois é Olha, gente Eu vou dizer pra vocês Eu sou ex-gay Eu só dou porque pedem É por educação Ah, mas vai Na soda de novo Tem pergunta aí, cara É o quê, tá? Agora nada O pessoal só está elogiando O Murilo Então vamos lá O pessoal está elogiando O pessoal Mandar pergunta aqui Eu já estou de olho aqui Olha, ele tem iPad Pessoal só elogia o Murilo aqui Mas elogiando o quê? Elogiando que ele é um cara legal Que está gostando da entrevista Mas faça que história é essa Que você foi sequestrada? Então, eu trabalhava na Mad Queen Que era uma boate que tinha no Lembrapoera Moema E aí, é verdade Em 97, exatamente Quando lançou o carro Aquele carro Eu comprei um Eu me achava tão chique no carro O meu carro é vermelho E aí eu colocava toda a minha bolsa Com minhas coisas de peru Dentro de uma mochila E saia de Murilo Correndo para ir lá Para a boate Nisso Eu numa parada lá Chegaram três moleques Colocaram a arma na minha cabeça Não sei o que Olha só Você conhece relâmpago? Eu fiquei umas duas horas e meia Com eles Sim, sim Dentro do carro A gente circulou por toda a cidade Tirou todo o dinheiro que eu tinha Em todo o que é banco Levaram talão de cheque E isso assim Eu como sou uma pessoa Muito simpática Eu só levava socos E tapas O tempo todo Eu fiquei no lugar do passageiro O que é isso? Já está roubando Um assumiu o controle E aí eu falava para eles Eu falava Gente, se vocês quiserem Pode pegar o carro Vai embora Me deixa em qualquer lugar Porque eu estou indo trabalhar Eles Não, não Imagina Você tem um carro A gente acabou de roubar um tempo A gente vai querer ter um carro Assim E aí, meu Eles foram em favela Pegar droga Foram numa outra Pegar arma Foram parar num outro lugar Tomar água de coco Enquanto dois tomavam água de coco Ele ficava no carro Com a arma na minha cabeça E tocava Claudinho E bochecha a noite inteira Quero te encontrar Quero te amar Tem um ódio dessa música Eu ouvi a noite inteira isso Entendeu? E aí foi E eles falavam Passar um carro da polícia aqui Você está morto, hein, cara? E eu assim Não, gente Imagina Não É uma coisa entre amigos Fica à vontade E aí foi assim Bom, enfim Duas horas e meia depois Eu fui parar no Jardim Luso É longe É longe É longe É longe E naquele momento Uma quebrada Um lugar muito escuro Eles começaram a brigar Entre si E tal E o que estava com a arma na cabeça Disparou Eu morri nesse dia Porque a bala passou Do lado da minha orelha Estourou no vidro E nesse meio dessa briga Eles os três saíram Se escapeando Sumiram no meio de um buraco E eu me deparei ali Parado no meio daquela rua Com a minha mochila O meu maior medo Durante todo o tempo Era que eles abrissem minha mochila Imagina eles abrirem a mochila Tira a peruca Maquiagem Peito Salto Eles falaram Puta, vamos matar esse cara E não fizeram isso Aí eu peguei o carro E voltei pra boate Pra trabalhar, né? Atrasadíssima Tomei um baile Bicho do Sérgio Caril Deixa eu fazer uma pergunta Posso fazer uma pergunta Muito besta? Fazer uma pergunta Muito besta Difícil Você não costuma fazer Com muito besta Considere uma pergunta Muito besta Por exemplo Vamos pegar o Drag Queen Que é o teu trampo Certo? Eu não diria que eu sou drag Eu sou ator Especializado em papel feminino Então vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar O O O O ator especializado Em personagens femininos Vamos lá Como a gente tem A Isabelita dos patins Também é um cara Que Que já faz Há muitos anos E você E a gente só Por exemplo Eu vi a foto De Elizabeth Ah, eu vi Fiquei mal Eu vi na Saiu Na internet Porque ele ficou doente Sofreu Parece que um problema De coração E aí saiu uma foto Dele na UTI Irreconhecível É um cara super É um cara Você não reconhece Nunca imaginar Por exemplo A Nani People Que é nossa amiga Você não reconhece A Nani People Normal Mas a Nani Já é um travesti Ela já tem peito E tudo E ela passa o dia inteiro Como uma mulher Ela não é A cara do Dú É um economista Então vou fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Certo? Vou fazer pra você Que é o Murilo Que tá aqui hoje Como é que você gosta mais De se ver no espelho? Como a Natasha Ou como o Murilo? Como o Murilo Como o Murilo Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Aí quando você Põe os seus personagens Você fala É trampo Acabou Tirou Você já é outro cara Sim E cada vez mais Tenho menos paciência Antigamente eu costumava Bicho amamorado Não, não Ah vai tomar banho Na sol Eu vou trazer a sol Da peça bicho Eu vou Vou chamar Minha amiga Na casa dela Não tem nem Yakult na geladeira Relaxa Não, não é Antigamente eu tinha paciência Daquela coisa de fazer Maquiagem mais elaborada Não sei o que Não tenho mais A medida que Eu considero o meu trabalho Como um trabalho de ator Eu não tenho só o trabalho Coincidentemente Natasha Hacha É um dos personagens Mais conhecidos Mas eu tenho vários Outros personagens Entendeu O que eu faço Então É um trabalho De personagem Pra mim É assim Então eu Atualmente assim Eu pego Ah eu tenho um show Em tal lugar É de tal jeito Eu pego Coloco minhas coisas na bolsa Chego lá Me arrumo Termino Tiro E vou embora Mas você faz Personagens como Murilo também Tenho Eu tenho espetáculos Como Murilo Solo meu De tipo Stand up E tal Como Murilo Eu tenho um Que eu pretendo voltar Estava em cartaz do ano passado Pretendo voltar esse ano Que não é o que você está pensando É o Murilo Que é de Murilo Que eu canto Conto histórias Piadas Etc E tudo mais A Natasha é só Mais um personagem Tem pergunta aqui Pois não Ana Adrian Ela pergunta Qual foi a sua sensação De fazer amor Com uma mulher O que você sentiu Eu me senti bem Se eu não me sentisse bem Eu não teria feito Foi bom Foi bom? Valeu a pena? Claro Lógico Lógico Eu acho que E hoje Acontece ou não? Fui casado Sei lá Ué Aí Amanda Eu sou casado Tomou Murilo Sua próxima apresentação Onde vai ser? Eu trabalho Todas as semanas de semana Na boate Blue Space Blue Space Que é em São Paulo É Esse final de semana Você vai estar lá Todo final de semana Eu estou lá Até 11 horas da noite Seu povo fica lá esperando Acho que não tem de show Não Sábado o show rola às 12 Domingo é matinê Então é às 11 horas O show de domingo Eu recomendo mais Que é o show Que tem mais humor Vai muita gente conhecida Muita artista vai também E é um ambiente super bacana Bem legal Eu trabalho também Um projeto chamado Bataclan Que é uma festa Super doida Alternativa Que tem performances A noite toda Que é na canto Que a gente faz Está fazendo mensalmente Acabou de fazer nessa terça E volta mês que vem E estou correndo atrás De projetos novos De voltar para o teatro Vamos ver se hoje A gente consegue acertar O nosso contrato daqui E Enfim Você tem um site Que tem lá Tem o site O meu site É muriloflores.com.br Lembrando que Murilo com dois L's Se você colocar Murilo Flores No Google Eu tenho mais resultados Que o Murilo Benício Ah desculpa aí Você entra lá no Google Você já vai ter É Então inclusive Tem lá Tem fotos Tem e-mail Tem sites Tem sites de fã Tem você no Twitter Tem tudo Tem o Twitter Aliás A gente divulgou Bastante Twitter Mas eu sou meio fraco Para o Twitter E-mail Muriloflores Arroba gmail.com Eu estou lá E respondo mesmo Você quer ser Gogol boy Mande fotos Mande fotos Queria agradecer Sua presença aqui hoje Já que nós estamos Vivendo aí O final de semana É Da parada gay Que vai ter a parada gay O final de semana Que vai estar Vários eventos aí Vamos ver Muito colorido Final de semana Final de semana Ontem eu fiz um show Junto com a Talha Bombinha Lá no No Angabaú As vezes sempre rola Umas coisinhas assim Eu trabalho muito Também Você não sabe Mas eu trabalho muito Com evento corporativo Também Sabia com mesas E cerimônias E tal Já apresentei assim Eventos de cama Manhas e manias Manhas e manias Mas ó Eu também quero agradecer Muito mais uma vez O convite Eu adoro O programa Adoro vocês Adorei o nosso Contrato novo Não precisava pagar Tão caro Eu Sabe Eu vivo bem Eu vivo bem Bem longe Bem longe Fala São Paulo Obrigado Eu queria aproveitar E mandar um beijo Para uma pessoa Posso mandar? Claro Aí está Natasha Racha O Murilo Flores Aqui no Pânico Na Jovem Aqui no Pânico Aqui no Pânico Muito bem meus queridos É hora de ir embora De partir Hoje é aniversário do Bola Muito obrigado a todos Que colocaram a Bola Day Hashtag Bola Day Bola Day Olha O Pedro Sombra Dizem que ele parece comigo Seria eu seu filho bastardo Bola Day Como hoje é aniversário Do Bola Pula isso aqui né Provavelmente domingo Vão aprontar com ele Coitado Uxa Como sempre né KKKK Bola Day Parabéns ao Bola do Pânico O Bola se sentiu muito mal Hoje É Hoje ele teve que ir embora Que ele está muito A nova idade já batendo né Exatamente Ele sofreu muito na gravação Foi muito exigido Então ele não está aqui Para cantarmos os parabéns Então você por favor Entre lá no Twitter E coloca Bola Day Pro Bola ficar bem feliz Que é um cara muito legal E a gente gosta muito dele Diferente de outras pessoas Tem os que a gente gosta E os que a gente não gosta Mais ou menos também É verdade Não é verdade Verdade O Bola a gente gosta muito E lembrando bem Agora outras pessoas A gente se detesta Eu só gosto de três Quem? Você, Bola e Calhão Ninguém perguntou pra você Ah vou saber Eu vou lembrar disso Eu vou saber Ninguém perguntou pra você Ninguém perguntou pra você Mas só gosto de três Gente olha Muito obrigado aí Pela sua audiência Mais uma semana Hoje é sexta-feira Hoje o Evandro Vai estar se apresentando Em Campos do Jordão Como é que você sabe? Eu estou sabendo Eu estarei lá Na primeira fila Oba! Jura! Estarei em Campos do Jordão Lá no Teatro do Hotel Hotel Casa Grande Estarei lá Eu e minha esposa Ai que vergonha E amigos Já comprei ingressos Estarei lá Então você de Campos do Jordão Então você de Campos do Jordão Deu uma passadinha Vai ter outra sessão Uma sessão às oito Abrir uma sessão às dez Agora Emílio Eu comprei Das oito Vou para Campos do Jordão Hoje tostar a minha biela Ai depois a gente vai tomar um Conhaque Do João Dória Ai que chique Shopping do João Dória Para os rapazes me encoxarem É o seguinte Hoje às dez da noite Tem a repetição do programa Pânico Para quem perdeu de domingo Tem o programa Reprise Reprise E no domingo Às vinte e uma horas Às nove da noite Tem o Pânico na TV Inédito Vai ter uma homenagem Ao cara do Jack S Que morreu Caralho Ele morreu de hora Atropelado Quem é atropelado? Eu morreu atropelado Eu acabei de carro Vai ter muita coisa bacana Tá bom Então E continue aí Desejando os parabéns Para o Bola Que é um senhor Já é um senhor Já falou que era um senhor Bola está fazendo 50 anos Dá para você voltar Você virou estrelinha Está estrelinha Está estrelinha Eu estava ajudando o editor Ah A sua maté Cláudia Gente Tchau Senna Você vai na parada gay O Senna vai estar na parada gay Vamos Senna Vamos comigo Você vai de bailarina Cisne negro Cisne negro O Senna vai de Cisne negro Tchau gente Tchau Terminou 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 E eles Não desistem Acabou mesmo Tchau 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 Tchau